No vídeo de hoje vamos falar sobre o Jame Blaster, o Guardião da Dragosita. Um dragão muito interessante que apareceu em os Nove Reinos e é tão importante quanto você imagina. A série acabou, porém ainda tem espécies que eu não falei aqui no canal. Ainda não fiz vídeo, né? E por isso hoje eu separei essa aqui que muita gente ainda não conhece. Mas certamente vocês vão se surpreender. Então sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Espero que gostem e sem mais enrolação, vamos começar. Antes de falar sobre a espécie, eu quero explicar uma coisa que aconteceu. Não comigo, mas sim com a plataforma Max, que era na verdade HBO Max e agora mudou de nome. Bom, basicamente os episódios da oitava temporada tinham sido dublados e já estavam disponíveis. Inclusive eu até avisei em um dos vídeos que eu fiz. Mas desde que a plataforma atualizou, por algum motivo retiraram a oitava temporada. Sim, os episódios sumiram e não dá mais pra assistir. Por enquanto, né? Provavelmente no futuro eles vão voltar. Então o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? É meio que eu não lembro o nome do Jame Blaster em português. Ah, e eu vou chamar ele pelo nome original mesmo. Que eu também nem sei se tá certa a pronúncia. Enfim, sobre a espécie, ela apareceu pela primeira vez na oitava temporada, no episódio 4. Onde a Sledkin tava tentando roubar a gema do reino dos deuses. E por consequência, vimos o Jame Blaster emergindo da sua caverna. Depois a última aparição dele foi no sexto episódio. Onde o Yormungand invadiu o reino dele pra destruir, né? E os dois começaram a brigar. Até que depois o Tom chega e consegue afugentar o Yormungand. Bom, em relação à aparência, o Jame Blaster é muito singular. Tanto pelo seu corpo robusto, quanto pelos seus detalhes visuais. Ele possui uma espécie de bigode com vários gravetos e um pequeno par de asas. É notável cristais que descem pela costa e um chifre no nariz. Além de vários detalhes na parte de trás da orelha. Bom, de fato ele é bem diversificado e o que chama a atenção é a sua cor. Onde podemos observar o cinza como principal e alguns detalhes em verde. Por exemplo, nos cristais, no par de asas e no chifre. Uma curiosidade sobre a espécie é que o antigo nome se chamava Cristal Eterno. Portanto, mudaram pra Jame Blaster, mas essa poderia ter sido uma referência ao Asa Eterna. Realmente bem legal. Essa criatura pertence à classe Mistério. Afinal, a espécie ainda é desconhecida, mesmo sendo antiga nesse universo. Antiga no sentido da história, mesmo ela aparecendo recentemente na série. Bom, em relação às habilidades, temos aqui um conjunto praticamente voltado ao poder de fogo. Onde o Jame Blaster emite uma chama azul que, além de ser altamente inflamável, ela reage com a gema dragosita. Inclusive, a reação do fogo com a gema é o que fornece oxigênio contínuo para todo mundo escondido. Por isso, a função desse dragão no ecossistema é extremamente importante. Tendo como função manter o equilíbrio de toda a vida nesse lugar. Ou seja, se ele para de alimentar a gema com o fogo, o mundo escondido pode sofrer várias consequências. No mais, o Jame Blaster possui esse nome por conta desse poder. Aliás, em português, o nome dele ficaria Explosão de Gemas ou Explode Gema. Mas, se eu não me engano, o nome dele em português ficou meio diferente. Comenta aí se você lembra ou chegou a ver o nome dele na versão dublada. Porque eu sinceramente não lembro. De resto, ele é muito resistente e pode enfrentar grandes oponentes praticamente sozinho. Embora tenha diversos quebra-gemas a seu redor, como se fossem soldados para proteger ele e a gema. Além dessa armadura natural, ele tem uma força surpreendente e se movimenta com rapidez. Podendo sair da sua caverna e se recuperar de golpes quase instantaneamente. Por enquanto, pelo que sabemos, ele não possui fraqueza. Na verdade, a fraqueza dele é a falta da gema, mas em relação ao dragão em si, acredito que não tenha nenhuma. Agora, vamos assistir um trecho em que ele aparece. O Gen Blaster pode ser classificado como porte grande. Afinal, não temos nenhuma medida oficial. Agora, sobre seu habitat natural, ele mora no reino dos deuses. Um dos reinos mais distantes de ser encontrado. Porém, o habitat mesmo falando é cavernas e locais em que ele possa alimentar a gema com facilidade. Lembrando que não sabemos se existem mais indivíduos. Portanto, o único exemplar é esse aí. Então, acredito que a função da espécie é proteger a gema, literalmente, com a vida. Igual ao Eruptidão, onde ao se aposentar, ele passa o cargo para um herdeiro, que mantém o mesmo ciclo de novo e de novo. Mas isso é apenas uma teoria, pois o Gen Blaster aparenta ser um dragão mais velho e provavelmente devem ter mais indivíduos. A gente só não sabe. Bom, em relação ao treinamento, também não temos nada confirmado. Até porque a espécie é territorial e é naturalmente selvagem, mantendo contato somente com os quebra-gemas. Então, não sabemos se ele pode ser treinado. Enfim, o Gen Blaster provou ser um guardião de respeito, possuindo uma das ou se não a função mais importante de todos os reinos. Provando que não é somente mais um dragão que apareceu, mas sim o defensor da gema mais importante das dragositas. Que simplesmente é o pulmão do mundo escondido. No mais, eu só acho que ele deveria ter mais aparições. No entanto, a série acabou e esse desfecho só provou o quanto ele é lendário. Aliás, como eu falei, a espécie foi bastante subestimada. Mas revelou ter um conjunto bem formulado e, na minha opinião, é um dos mais interessantes de toda a história. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí se você gostou desse guia sobre o Gen Blaster. E escreve também sugestões para os próximos vídeos. E não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, o link da minha loja vai estar na descrição. Juntamente com todas as minhas redes sociais. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. E eu desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!